Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Por todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta E sei que és meu Pai E que amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Sim, eu cantarei Tua bondade de Deus Tua bondade me servirá Me servirá, Senhor Tua bondade me servirá Me servirá, Senhor Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me servirá Me servirá, Senhor Tua bondade Tua bondade me servirá Me servirá, Senhor Tua bondade me servirá Me servirá, Senhor Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me servirá Me servirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego que tenho Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Eu cantarei Na bondade de Deus Tua bondade me servirá Me servirá, Senhor Tua bondade me servirá Me servirá, Senhor Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me servirá Me servirá, Senhor Eu me rendo a Ti 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 Te douhu Eu me rendo a Ti Amém.